Ali começou. E como é que foi esse contexto do batismo com o Espírito Santo? O senhor tendo, vivendo essa realidade, mas como é que foi? Ali eu me senti incluído. Uau. Eu tenho uma frase que eu digo que o ministério me salvou. Porque eu tinha tudo pra ser depressivo, angustiado, amargurado. Tinha tudo pra ser alguém que nada deu certo. Eu não me sentia capaz. Eu não me sentia capaz, eu não me sentia apto, eu não me sentia merecedor. A primeira vez que eu comprei meu carro, eu tinha vergonha de dirigi-lo. Você consegue imaginar isso? Eu ia dirigindo meu carro, eu tinha vergonha de olhar pros lados e olhar as pessoas nos olhos. Porque era como se eu não fosse merecedor de estar dirigindo um carro. Olha a minha realidade. Entendeu? A primeira namorada que eu tive na vida, eu tinha vergonha, não era dela, porque ela era muito bonita. Eu tinha vergonha de dar as mãos a ela, porque na minha cabeça ela não merecia alguém como eu. Então era um complexo terrível. Terrível, irmão. Eu fui salvo pelo ministério. Isso é forte. Eu fui salvo pelo ministério. Eu fui salvo pelo altar. Eu fui... Aleluia. Eu fui salvo pela chamada. Entendeu? Deus, quando me chamou, ele tava me resgatando literalmente. Ele não tava só me levantando pra ser um pastor ou pregador. Ele tava salvando a minha vida, a minha alma. Ele tava salvando uma pessoa. Porque foi o ministério que me incluiu. Foi o ministério que me mostrou que eu era... Por quê? O que o ministério começou a fazer comigo? A minha realidade era, você não tem, você não pode, você não é, você nunca vai conseguir. Só que à medida que as pessoas me ouviam, as oportunidades chegavam. Então o ministério começou a mostrar pra mim que eu era. Que eu podia. Que eu tinha. A minha realidade não me levava. Mas o ministério sim. Forte. Uau. Entendeu? O altar sim. Então, pra aquelas pessoas eu não representava nada. Mas por causa do que Deus tinha me dado. Tremendo. Então quer dizer que a origem não nos define. De forma alguma. A pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, seja ela quem for. Sua casa, sua família, seus pais, sua história. Seu passado não pode te definir. Não deve. Vai exercer influências. Vão gerar experiência. Porque a gente tem que aprender. Você não pode desperdiçar tudo. Mas jamais vão determinar se você é ou não. Se você vai chegar ou não. Isso é determinado por Deus. Forte. Mas muitas pessoas, inclusive eu, estão curiosos aqui pra saber como é que foi esse momento do batismo. Onde isso estava. Rapaz, eu estava num ponto de pregação, dirigido por algumas irmãs. Você vê, 15 anos, eu vou fazer 47, né? Olha quantos anos tem. O senhor está novo, pastor. É. Eu me sinto novo. Se bem que essa semana eu apliquei Botox, né? Ah, por isso. Nem parece. O Espírito da Vaidade me toma. Que isso, Varão? Que isso, Varão? Que isso, Varão? Varão botocudo. Eloi, meu amigo, um abraço. Varão botoxado. Passei a aplicar o ácido hialurônico. Sabe o que é isso? Nem sei. É mistério. É. É. Botox, apliquei? Aplico. Já é a quarta ou quinta vez que faço. O Espírito da Vaidade me toma. E depois que você descobre, irmão, depois que você descobre que é possível, que essas coisas não é pecado. E se você até quiser puxar esse gancho depois, falando sobre os aspectos da vida de um ministério, pastoral, itinerante, essas coisas também passam por isso. Entendeu? Não só questões espirituais, não é? Se você quiser. Nós vamos. A gente até. Conta aí no ponto de pregação. A próxima, a próxima, a próxima, o próximo assunto da pauta, não é? Da pauta. Da pauta que não tem. Se tiver, é, que não existe. Se tiver tempo ainda, né? Não tem, a gente vai. É. Aí. Tem algo que o Gabriel também, eu acho, que queria falar ali, né? É. Não pode continuar. Não vai esperar. O podcast é meu, irmão. Vamos, continua. Continua. Deixa o seu clima do ar. Fala assim, eu que tô aqui na tela. O podcast é meu. Ele não queria falar, né? Amém, Grifo? O podcast é meu. Ele não queria. Ele não queria. Ele não queria falar, né? Foda, 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 Foda. Ele não queria falar, né? Ele não queria falar, né? Mas agora ele quer. Não, ele... Não, não quero. Tô tímido, é a câmera. É, é. É porque ele esquentou. Esquentou. Sim, mas eu falei pra ele. Daqui a pouco ele tá te entrevistando. É. Não, ele já botou uma pauta. Mas o que é que eu falei pra ele? Tu não vai estar falando até o que não deve. Ele vai te devolver a pergunta. Fábio, e a sua vida? Como é? Quem é você? Já. Eu vim pra cá, o rapaz foi ali, mudou a câmera, que eu não paro, né? Aí agora eu já tô me acertando aqui, ó. Eu perguntei se existia o ex ali e quase ele... Surtou, irmão. Surtou? Vamos falar do batismo, irmão. Isso que é legal o podcast. Vocês desligam com muita facilidade. Liga e desliga, né? Que sensibilidade é essa, barão? Transita, é rotatório, né? É rotatório. Então, rapaz, o meu batismo... Nesse ponto de pregação, irmã Manglaciene, ó, que lembrança boa. A sua mãe dirigiu... Eu lembro até do pregador, irmão. Carlos Quintanilha. Carlos Quintanilha. Conheceu? Conheço. Quem não conheceu, lendário. Só quem tá do lado do diabo... Jardim do pastor? É, estive na igreja dele ano passado. Só quem está do lado do diabo fica de boca fechada. Funcionava. Até abri a boca. Irmão fantástico, né? Quem ficava calado, irmão? Só vai ficar calado quem está do lado do diabo, né? Marcou a época, irmão. Carlos Quintanilha. Lendário, né? E aí, eu tava muito mal. Vamos orar, Jesus vai batizar aqui agora, aquela coisa. E vamos dar glória. E eu, nem aí pra dar glória. Uma frase dele me marcou. Ele disse assim, quem está aqui sem vontade de dar glória, comece a dar glória sem vontade mesmo. Essa frase. Eu falei, caraca, que pregador, irmão. Sou eu. Aí comecei esse negócio de dar glória sem vontade, né? E aí, adoração não depende de vontade. Adoração é uma questão de consciência. Você precisa usar a razão. Comecei e terminei batizado. Fui carregado pra casa. Perdi. Deus me encheu mesmo. Mudou a minha vida aquele dia. Precisei ser levado. Eu não conseguia andar, eu não conseguia caminhar. E cheguei em casa. E foi engraçado, interessante. Quando eu cheguei em casa, meus pais viram o que tinha acontecido. O que estava sobre mim também começou pra eles.